Boa noite. Boa noite, eu sou a Caroline, gerente de projetos do FDC Famílias Empresárias. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro para falar de um tema e de uma essência vital na nossa história. Muito se fala da essência feminina e essa tem sido uma bandeira que nós precisamos prestar atenção em como cada um se conecta com ela. E ao falar de essência, não se trata de uma questão de gênero, mas de voltar a si mesmo. Nós da FDC estamos criando um espaço para falar de questões profundas de alma, em uma postura de descoberta e não de convicção. E para enriquecer nossa conversa hoje, a Regina Rapati também estará aqui conosco. Antes de passar a palavra para a Regina, só para a gente começar a aquecer, queria que vocês nos contassem qual a primeira palavra que vem à mente de vocês quando vocês pensam em essência feminina. Nós vamos colocar um link aqui no chat e no final nós vamos voltar com a apresentação das respostas aqui para vocês. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Regina, que é aconselhadora, biográfica, escritora e editora, professora convidada da FDC, administradora de empresas pela FAAP, com especialização em jornalismo literário, pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário. É formada em aconselhamento biográfico pela Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, em conexão com a Geteano, se eu tiver falado errado, me corrija, Regina, na Suíça. Desde 2006, ela está à frente da editora Biografias e Profecias, dedicada à escrita de memórias e storytelling. Apaixonada pelos contos para o feminismo, para o feminino, no trabalho com a biografia humana, dedica-se à facilitação de processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento pela Casa do Biográfico em Portugal. Muito obrigada pela presença, Regina. Olá, querida. Eu que agradeço, Carol. Bom, agradeço a fundação, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante e tão construtivo para o mundo de hoje. E eu já vou começar aqui com uma primeira pergunta para você, Regina. Qual que é a importância da nossa biografia individual no processo de autoconhecimento e evolução? Então, bom, a gente já entra na pergunta e quando a gente fala de biografia, quando você falou na apresentação, o caminho biográfico, nós precisamos conhecer, hoje em dia a gente tem terapia para tudo, o caminho para tudo, a oferta desse autoconhecimento é imensa. Quando eu conheci o trabalho biográfico e passei a me dedicar a ele, a gente olha a biografia humana, nós ordenamos a nossa existência. Então, eu acho que a primeira importância que a gente vê nesse caminho individual para essa evolução que a gente tem é compreender como é que cada uma de nós chegou aqui. Então, quando eu olho para a biografia humana, eu trago uma questão, todos nós trazemos uma questão existencial, uma questão de vida, uma questão que nos provoca. É muito importante a gente perceber como ao longo da minha biografia, da grafia da minha vida, essa questão foi se apresentando. E o que quer dizer isso? Eu começo a perceber de que família eu venho, em que berço eu nasci. Então, a gente tem hoje um mundo muito imediatista, mas faz uma pausa, faça uma pausa e volte lá atrás. Em que contexto eu nasci? Em que família eu nasci? Depois, nesse processo desse conhecimento, a gente vai olhar, é importante olhar pela biografia humana, cada intervalo de sete anos. E aí, você perceber como você está sendo construída a partir de toda a influência que você recebeu. Então, a gente pode olhar que o caminho até os 21 anos é um caminho de exigências. Você não escolhe ter nascido naquela família, ter um irmão, um irmão, ou ter uma família empresária, ou ter alguém que tenha que trabalhar muito ou pouco. E aí, a gente olha para essas determinações e vai percebendo assim, em que eu fui exigida. Então, se a gente olhar para a essência feminina, como a minha essência feminina foi construída. Então, no primeiro setênio, qual era a figura da mãe? Como eu me relacionava com essa figura? Depois, como é que a minha constituição física, como é que eu fui me apoderando desse instrumento? O corpo é o nosso instrumento. Depois, a gente pode olhar de 7 a 14 anos, em que ambiente eu fui desenvolvendo os meus hábitos? O que é que eu ouvia entre 7 e 14 anos, que eu vou gravando, que eu gravo como uma crença? E quem eram as pessoas? Quais os hábitos que eu desenvolvi? Então, eu já tenho uma outra qualidade diferente do primeiro setênio. Então, aqui, eu vejo, quando eu olho para um segundo setênio, qual a minha vitalidade? Como é que é a minha relação com a minha vitalidade? E depois, de 14 a 21 anos, a gente já tem uma qualidade anímica, uma personalidade que desperta. Então, quando eu olho para o autoconhecimento, é muito importante eu entender, para que eu possa evoluir, eu me relacionar com esse passado. E aí, vem outros setênios e outras influências. E aí, quando eu olho, porque o mundo hoje diz tanta coisa para a gente, como a gente tem que ser, como a gente tem que reagir, como isso, como aquilo. É tanta informação que eu me... Se eu não souber quem eu sou, eu me deixo levar. Então, para eu evoluir, é importante eu ter um caminho de autoconhecimento e que eu perceba a minha própria construção. Então, e isso tem tudo a ver com as famílias, até esses primeiros setênios. Porque aí, depois dos... Então, assim, a gente pode ter uma imagem que, de zero a 21 anos, eu estou crescendo por fora. É um crescimento que vai acontecendo naturalmente. Depois de 21 a 42, eu cresço por dentro. É um crescimento anímico. E aí, eu vou tendo as minhas experiências de mundo. Mas as minhas experiências de mundo, elas vêm, Carol, dessa capacidade, assim, daquilo que eu trago, que não foi o que eu aprendi com a família. São características que eu trago. Então, o meu temperamento, as qualidades anímicas que eu tenho. Então, conforme as coisas se apresentam, quais são as habilidades que eu trago? Depois, até forças que estão disponíveis e como é que elas se expressam no mundo. Então, respondendo a pergunta, quando a gente olha a essência feminina ou a essência humana, para eu evoluir, é extremamente importante eu perceber o caminho percorrido. E, de fato, uma coisa é conhecer. E outra coisa é reconhecer. Então, como que funciona o processo desse reconhecimento das questões que estão ligadas a essa essência feminina? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é essa ordenação. É esse mergulho em si, esse mergulho nessa construção. Eu percebendo essa ordem, eu dou um passo para trás e contemplo o panorama formado. Então, imagine que você faz o seu resgate e você vai olhando tudo que você passou pela vida. Está lá. Aí você vê. Quando você dá um passo para trás e contempla esse todo, você começa a perceber aquilo, o que te falta, o que te sobra, o que te abunda. Tipo, o que eu tenho? Mas tem uma coisa interessante também. Quando eu entro nessa ordenação biográfica, que é assim, quando eu vou para a terapia... Pessoal, acredito que a Regina teve um probleminha. Ela já está voltando. E aí ela vai falar para a gente um pouquinho dessas etapas do nosso processo de autoconhecimento que passa pelo desenvolvimento também na sequência. Acho que a Regina conseguiu voltar aqui conosco. Voltei. Eu achei ele muito educado, o programa que ele disse que teve um problema, mas que não foi culpa minha. Eu achei uma graça. Eu estava esquecendo de falar, eu fiquei bom que não foi. Então, vamos pegar esse problema. Você traz uma questão... Tem um risco de a gente andar anos ao redor dessa questão. Quando eu trago a ordenação biográfica, eu crio contexto, contexto para as coisas. Então, a gente estava falando de conhecer e reconhecer. Está lá, eu vejo assim... Eu posso fazer um resgate biográfico olhando as mulheres da minha vida. Então, partindo da mãe, da avó, da bisavó, as mulheres que eu conheci. E aí eu contemplo essa trajetória, mas eu não tenho todas as respostas, porque isso é processo. Eu vou aprendendo a... É claro que eu... Lembra que eu estava falando, né? Eu voltei agora para um ponto que caiu. Quando eu trabalho uma questão, eu posso andar em círculos nela, olhando só o que me falta. Quando eu contextualizo, eu olho o que eu recebi e multipliquei, o que eu recebi e não fiz nada. Eu olho aquilo que eu sofri e, justamente por ter sofrido, eu zelo para que isso não aconteça com outras pessoas no mundo. E aí vem a questão do reconhecimento. Agora entram os contos. Então, o que são os contos para o feminino? Que a gente está propondo trazer de mãos dadas com a biografia humana. Os contos para o feminino... Bom, primeiro, o livro Mulheres que Correm com os Lobos é um clássico da literatura. Ele é da década de 90. Por que eu acho importante a gente ter um clássico, alguma coisa que tem tempo? É um livro que se mantém extremamente atual, porque ele trabalha com arquétipos, ele trabalha com coisas que vivem atemporais, que vivem na alma. E nesse mundo, eu acho importante a gente trabalhar com coisas que tenham raízes para a gente se balançar nos galhos. Então, nessa grande pressa, são contos que são de uma época em que o homem tinha uma outra capacidade de criação, de clarividência. Tinha uma intuição muito diferente do que é hoje. Então, quando eu trago um conto, eu escuto ele com a minha audição, com o meu racional, mas a minha alma também cuida. E quando eu falo de alma, esse olhar, dentro do olhar biográfico, eu enxergo o ser humano. Então, a gente tem um corpo físico, a gente tem uma vitalidade, tem uma astralidade, ou seja, tem uma ânima, tem uma alma, e tem um eu, que a gente pode falar da espiritualidade. E aí, quando eu escuto um conto, essa alma aprende com esse conto. Quando eu conto um conto para uma criança, é como se ele aprendesse a atravessar a floresta escura. E aí, o que acontece neste livro? Ela fez uma seleção e ela trabalha, ela é PhD, enfim, ela é junguiana, ela trabalha com muitas imagens, e cada conto, então, ela fala desse selvagem feminino, que selvagem é esse, não é um selvagem bravo, é uma coisa intocada, inata, da natureza. E aí, a gente, de posse, então, a gente trabalha sempre as duas frentes, a biografia e o conto. Eu posso ter um insight biográfico que me linca a esse conto, ou eu posso estar no escuro, eu posso estar falando, eu não estou enxergando, mas, quando eu escuto o conto, vem uma luz. Então, esse livro tem mais de 15 contos, são 15 capítulos, na verdade, e em cada conto eu escuto uma provocação. Então, por exemplo, tem um conto que eu gosto muito, que é o da Vassalissa. Sabe a Boazinha? Na nossa essência feminina, na nossa criação, quantas vezes, nas famílias, a gente foi criada para ser a Boazinha. E dentro desse A Boazinha, tem um conto que é o da Vassalissa, e que ela tem uma missão, eu não vou contar o conto aqui, mas ela se vê numa situação que ela precisa atravessar a floresta para buscar fogo na casa de uma bruxa. E o caminho que ela faz até essa casa e a experiência que ela tem lá, então, ela era boazinha. E o que acontece nesse processo é que a bruxa, para ela, não dá um foguinho. A bruxa dá um fogo, que é luz e calor para ela. Então, por exemplo, esse é um conto que fala da gente sustentar a intuição que a gente tem. A gente se conectar com a nossa intuição e sustentar. Porque quando você tem esse poder na mão, ele traz responsabilidade. quando eu me coloco. E aí, às vezes, a gente quer ficar no lugar de boazinha. Mas no boazinha não há evolução. Eu agrado a todo mundo, mas... Então, esse é um exemplo que a gente tem. Bom, acho que todo mundo se lembra de alguma forma, quando criança, de algum grande aprendizado que a gente tinha nos nossos livros, nos nossos contos infantis, que sempre vinham acompanhados de um moral da história. Então, a gente sempre tinha algum aprendizado por trás daquilo, mas ainda quando crianças, a gente não consegue muito colocar isso em prática. Não sabe nem muito bem como que a gente lida com aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Regina, como que a gente sai dessa reflexão e parte para uma ação, de fato. Quando a gente se reconhece em um conto, se reconhece em alguma história, como que a gente contextualiza isso para a nossa vida? E como que isso nos desperta para a ação? Ok. Olha, então, ainda sobre os contos. Quando a gente ouve a moral da história, então, é a gente que atribui. Porque a alma... Às vezes, a gente não entende isso. Foi muito legal você ter falado isso. Assim, a gente ouve, a gente quer levar para a razão. Mas, quando a gente conta um conto num programa, a gente toca... Eu pergunto, aonde esse conto te tocou? O que mais te tocou? Não o que você pensa sobre ele, mas que parte... Porque a gente vai abrindo caminho para esse sentir. Não é tão racional. A alma, ela capta. É assim, a gente está falando de um âmbito do inconsciente que caminha para o consciente. E aí, quando a gente vai para a ação, por exemplo, tem um conto que é sinistro, que é o conto do Barbazul. Então, quando eu olho no conto do Barbazul, a história é a seguinte. Ela tem todo um desenrolado do conto até que ela abre uma porta e se depara com todas as mulheres que o marido matou. Aquele marido rico, bonito, mora perto. Que dá uma vida de princesa para mim, de rainha. E aí, quando a gente fala em ação, eu abri e vejo, eu me deparar com a realidade. E aí vamos falar dessa essência feminina. Então, vamos pegar as relações familiares. Eu me deparo com a realidade. O que ela faz? Ela imediatamente fecha a porta e tenta fingir que, tipo assim, não aconteceu nada. Veja, sustentar o que a gente viu, assim como a gente sustentar uma força e fazer uso dela, sustentar algo que nos pede uma ação. se eu vejo algo que me pede uma ação e eu não faço, uma imagem que a gente pode trazer é de eu ter um sangramento, eu ter uma hemorragia que vai me definhando. Então, dentro da reflexão para a ação, a gente olha no âmbito da alma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e na ação. Carolina, me diga, no mundo de hoje, nas realidades, se a gente pensar em famílias empresárias ou executivas, como é o desafio de pensar, sentir e fazer de forma alinhada? Muitas vezes é impossível e muitas vezes a gente quer agir de acordo com o olhar do outro, com a aprovação do outro. E a gente não consegue, então, ter esse alinhamento, de fato, com as nossas ideias e os nossos sentimentos para materializar isso em uma ação. Perfeito. Então, isso se trata, quando a gente pensa em uma ação, é de eu ter alinhado os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu saber quem eu sou naquele momento e tomar uma ação. Então, nos encontros, isso é uma coisa importante também, dentro dessa dinâmica, dessa construção, porque a gente pode ficar aqui falando horas, ler livro, tem aqui um, assim, estudar, 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 mas se eu não coloco em prática, de nada tem valor. Bom, e aí, então, sempre quando a gente, e quando eu falo em conhecimento, eu preciso abrir espaço para esse conhecimento. Então, para eu caminhar para a ação, primeiro eu abro, eu tenho uma pergunta que me provoca para aquele tema, abre espaço para aquele tema. Aliás, falando em perguntas, a gente pode receber as perguntas, as perguntas são sempre bem-vindas. Eu tenho uma aqui engatilhada já para a gente te repassar. Tá, então eu já vou. E aí a gente começa com uma pergunta, abre espaço, vem uma informação sobre a biografia, então essa construção, aos poucos, de perguntas biográficas que vão se concatenando. Aí vem um momento de uma reflexão individual. E quando eu trago o conto, vem a troca. e aí você vive, porque os círculos de mulheres, a gente vai estar assim, quando a gente tem um quadradinho de mulheres, a gente sempre vai, mesmo no Zoom, que são quadradinhos, a gente cria um centro. E aí, depois dessa troca toda, em cima do conto, em cima de trocas da própria biografia, como que o encontro se encerra? Qual o passo eu vou dar a partir do que eu vi hoje? E aí, às vezes, um pequeno passo, pode ser que numa reunião ela não seja ainda capaz de se colocar com clareza, mas ela é capaz de dizer eu não concordo. É uma frase, talvez ela ceda, talvez ela não ceda, mas ela já faz o treino de se colocar. Porque um desafio das mulheres, eu já vou chegar na sua pergunta, um desafio para a ciência feminina é saber e expressar o que quer. Muito bem. Eu quero, na verdade, trazer uma pergunta aqui da Ana Moreira, que está nos acompanhando aqui no YouTube. Ela quer alguma dica para ajudar a quebrar as crenças limitantes relacionadas ao feminino que nós aprendemos durante a criação. Ótimo. Então, Ana, grata pela participação, pela pergunta. No conto do... No capítulo do Patinho Feio, então, assim, eu já deixo a indicação, acho que esse é um livro que toda mulher... Não vou dizer... Que eu gostaria que toda mulher tivesse, mulheres que correm com os lobos. E no capítulo que tem o conto Patinho Feio, ela fala uma coisa. Ela diz assim, que nós temos a nossa mãe de infância e nós carregamos a voz dessa mãe internamente. Então, a dica... Então, é assim... É aprender a maternar essa mãe. Então, você está falando de crenças limitantes, né, Carol? Acho que foi a expressão que ela... Isso. Exato. Então, primeiro, quando a gente faz esse percurso biográfico, a gente vai identificando essa nossa construção. a gente identifica esses encontros, a gente identifica aquilo que a família deixa em nós, mas eu aprendo, quando eu tomo consciência disso, a dialogar com essa voz da mãe. Então, eu vou fazer uma coisa, ela vai falar assim, ai, é perigoso sair à noite. E aí, você... Assim, um jeito... Você pode dialogar com essa voz e dizer assim, ok, grata por me avisar, mas eu vou prestar atenção. Então, assim, eu vou prestar atenção. A gente pode aprender a driblar. E aí, ela diz uma coisa tão bonita, a Ana também, ela diz assim, que a gente tem uma mãe biológica e, ao longo da jornada, a gente pode ter outras mães que a gente encontra na vida. mulheres que trazem uma qualidade para o nosso viver, que nos inspiram. Então, é muito interessante você olhar quem são as influências da sua construção, os modelos e quem são as mulheres que hoje te inspiram. Então, esse é um jeitinho. Perceber... Então, fica a dica. Que tipo de voz materna está internalizada em você? E aí, em vez de brigar com ela, é maternar. Então, quando ela diz alguma coisa, ela fala, ah, tá bom, obrigada. Mas eu vou por ali. Isso é tão importante. E eu só vou contar mais uma coisa, Carol. Depois você me fala do tempo. Não, tranquilo. Mas uma coisa que, por exemplo, no conto do Patinho Feio, tem uma coisa importante para essa essência feminina é de seguir procurando a sua tribo. A gente nasce numa família, mas a gente também, ao longo da vida, encontra outra qualidade de família, de pessoas no mundo. A gente está falando aí sobre família, sobre a questão da voz materna, de criação. Nós, aqui na FDC, trabalhamos muito com famílias empresárias. e observamos a influência que as gerações têm nessas famílias, nesses indivíduos. Então, como que é o processo como muitas, quando muitas biografias, elas se misturam? Onde a gente tem muitas influências e muitos valores e percepções que estão ali arraigados dentro de um núcleo familiar? Então, quando a gente olha, existem famílias e famílias empresárias, a gente conhece assim, existe uma vasta realidade. Mas uma coisa é você ter laços, e a outra coisa são os nós. Então, dentro dessa realidade da família empresária, e aí, quando a gente fala da transformação do mundo e dos negócios. Então, o primeiro passo é o transformar a si, é ter consciência sobre si e sobre aquilo que precisa transformar. Porque o outro me dá a palavra à medida que eu me dou a palavra. Eu vou me fazer respeitar à medida que eu me respeito. E isso é processo. processo, que eu digo, isso não se conquista da noite para o dia. Isso não... Isso faz parte do nosso amadurecimento. Então, quando a gente chega no âmbito da família empresária, eu tenho dois papéis quando eu atuo, um papel profissional, e, ao mesmo tempo, eu sou sobrinha daquela figura que está na reunião. Então, essa capacidade... Veja, você tem o coletivo, então, a gente nasce numa família, depois a gente tem um processo de individuação para que eu possa fazer parte dessa família numa escolha consciente em liberdade e não ser refém. E quanto mais autoconsciência eu tenho, quanto mais eu conheço... Aí, por exemplo, a biografia da família, eu trabalho com muitas... E é lindo quando o pioneiro conta a sua história, ordena a sua história, a história do negócio, está ali. e talvez quem esteja herdando ou a outra geração só vai dar valor para aquilo mais tarde quando a pergunta chegar. Mas, quando a pergunta chegar, a história está ali. Então, eu estou no todo, eu faço um trabalho de individuação de quem sou eu nesse todo, qual é esse todo da família, e depois eu sou um agente autoconsciente. Então, eu sou capaz de interpelar e pedir licença, eu sou capaz de estabelecer um limite, eu sou capaz de olhar para o negócio e não ter medo de inovar, porque eu respeito a tradição. Então, qual que é esse limiar da nova geração oxigenar o que já tem? E aqui, Carol, estou me estendendo, estou falando muito, mas uma coisa super importante quando a gente fala de essência. o mundo agora está se arrastando em novidades, em velocidades, e se eu não tenho, se eu não conheço essa família, essa identidade familiar, essa identidade pessoal, esse propósito da empresa, esse meu papel na empresa, a quantidade de influências que a gente sofre, e agora com a inteligência artificial muito mais, eu sou arrastada, e não é isso. Para você estar no seu lugar e tomar passos conscientes, você precisa saber o que quer. Então, é ser, eu digo isso, a gente está num momento de tanta aceleração, mas é usar essa tecnologia e não ser usada por ela. Então, só para completar, nas famílias, a gente tem uma questão intergeracional que hoje, com essa modernidade toda, nesse mundo contemporâneo, os jovens ensinam os mais velhos, ok, quando a gente fala de tecnologia, mas os mais velhos têm a bagagem, os mais velhos já atravessaram a floresta escura. Perfeito, acho que é justamente essa junção e que sempre é um desafio, quando a gente está trabalhando com essas famílias, que é a gente juntar esse pioneirismo, esse conhecimento, esse empirismo, muitas vezes, dos fundadores, com a inovação e a vivacidade que a nova geração traz. E aí você falou uma coisa que é um poema que eu adoro, que fala quando vira nó já deixou de ser laço. Então, realmente, a gente conseguir ter consciência do que nós queremos, do que a nossa individualidade nos permite e nos saber posicionar frente a isso. Então, pessoal, eu queria pedir para vocês também mandarem mais perguntas aqui para a gente no chat. E, enquanto isso, eu queria resgatar a nossa nuvem de palavras que a gente colocou lá no início do nosso bate-papo e pedir para a Regina comentar um pouquinho sobre o que as pessoas colocaram aí para a gente. O pessoal consegue compartilhar aqui conosco o que foi colocado? Enquanto eles não estão compartilhando já. quem quiser... Acho que a gente já fechou aqui as respostas, mas ainda assim trouxe bastante coisa legal aqui. Empoderamento, sensibilidade, intuição, cuidado. Então, a gente vê aqui em destaque essa palavra, consciência, né? E aí, pegando de novo essa coisa dos nós, é isso, né? A gente está ali naquela família, naquela realidade, naquela criação. A gente traz mais uma essência e a gente tem que fazer um caminho de separação para depois se integrar, mas se integrar com consciência. Aí, quando a gente olha aqui guerreiras, gosto dessa... Eu falo que são guerreiras do bom combate. Tem um conto, que é o último conto que fala da donzela sem mãos. E aí, a gente tem todas as fases da vida da mulher neste conto. Então, é assim, quais são as batalhas em que eu fui cair? Algumas não foram escolhidas, não é? Então, quando a gente fala desse conto, a gente fala sempre do pacto mal feito. E quando a gente fala de essência feminina, ela também traz em si um equilíbrio dessa força de atuação. A gente tem o feminino algo redondo que acolhe, mas também a gente tem que saber guerrear na hora que precisa, mas guerrear a nossa linguagem, não imitando a do outro. depois a gente tem aqui intuição, o conto da vassalissa para quem é boazinha é imperdível, a gente fala de cuidado, uma outra coisa interessante aqui, quando a gente fala de cuidado tem um conto que é o conto dos sapatinhos vermelhos, ela é pobrezinha, pobrezinha, e aí passa uma carruagem dourada e diz para ela, e aí a mulher abre, e ela diz, uma velha abre e diz assim, eu vou cuidar de você. E aí também a gente vai ver que os contos, todos os papéis no conto nos ajudam a perceber sobre a nossa individualidade. Então, por exemplo, aqui só tudo isso para dizer, quando eu cuido, quando eu cuido, que tipo de cuidado? É um cuidado controlador? É um cuidado acolhedor, fomentador para o outro crescer? Ou eu aprisiono? Quando eu falo de maturidade, tem, ai, tem o conto, então agora falou maturidade, eu lembrei do conto da mulher esqueleto que fala da vida, morte e vida no amor. aprender a amadurecer com relacionamento é saber que o relacionamento, o seu parceiro e você vão passar por transformações. Essa coisa de uma eterna lua de mel não existe, mas o que existe é uma renovação constante. Aí esse empoderamento, quando a gente olha os contos, também acho que é importante isso, quando a gente está à frente dos negócios, a gente tem uma responsabilidade, a gente percebe também como é que essas outras mulheres, que padrões tem essas outras mulheres, que estilo tem as outras mulheres que me cercam, o que é importante eu fazer. Essa sensibilidade tem muitos contos, mas também tem um conto que eu gosto que fala assim, que as mulheres são seres de dois mundos e que aí o pretendente são duas irmãs, ele, para casar com elas, tem que adivinhar o nome das duas. E aí ela fala dessa capacidade de dar nome às coisas. Então, quando a gente fala nesse programa ligado para a essência feminina, a gente olha temas sensíveis, mas, de novo, aquela tua pergunta, são dirigidos para a ação. Porque hoje os negócios são a grande escola do mundo. Já não dá mais tempo de eu aprender na faculdade, o mundo está se transformando tanto, então é muito importante a gente ter outras formas de linguagem para acessar o outro. Primeiro acessar a si e depois acessar o outro. É, acho que aqui sempre quando a gente pensa em algo relacionado ao feminino, a intuição ela vem como algo muito forte, a questão ali de você conseguir sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguir ter essa presença tão forte e constante, seja no trabalho, na família, em casa, enfim, eu acho que essa intuição e a sensibilidade elas estão muito conectadas, porque essa essência feminina eu acho que ela diz muito principalmente sobre estar atenta a tudo que está à sua volta e com cuidado, com carinho, você abraçar isso e tentar fazer de todos esses lugares onde a gente possa estar um lugar melhor. e aí é uma coisa importante, porque eu desenvolver a intuição não é difícil, agora, a gente atuar a partir do que a gente está intuindo e aí estou falando de uma intuição séria, legítima, e esse é o grande aprendizado, como é que eu coloco isso em prática, e aí quando uma mulher se transforma, se coloca no lugar, ocupa o seu lugar, todo o sistema se rearranja também. Exatamente, Regina, muito obrigada por essa aula sobre a importância do reforço da essência humana, acho que hoje nós convivemos com um excesso de informações e padrões a serem seguidos tão grandes, que eu acredito que se nós não estivermos bem alinhados e conscientes dessa nossa essência, dessa intuição sem julgamento, que acho que é o mais importante, de ter essa vulnerabilidade que antes tinha muito um sentido pejorativo e hoje ela entra muito mais com o sentido de conexão, de se abrir ao outro, de criar relações genuínas com o outro, do outro perceber que você está ali aberto para isso, então, acho que a gente quando está alinhado com essa consciência, com essa essência, é mais fácil a gente distinguir o que é relevante e o que realmente alimenta a nossa alma, você citou a questão da inteligência artificial, do volume que a gente consome de informações hoje e que muitas vezes não é nem relevante para o que eu quero me desenvolver, e se a gente não tiver a consciência desse caminho, qualquer caminho serve. Isso, a gente fala muito do exercício de discernir o que é essencial do que é acessório, por isso a importância de saber o que quer, como quer atuar, o que espera para você poder fazer as escolhas, e quando você fala da vulnerabilidade e esse encontro de mulheres, ele tem tanta potência, porque quando a questão da vulnerabilidade está ligada à humanização, então o valor que tem você criar um espaço de confiança e troca entre famílias empresárias ou entre executivas, mas que traga esse feminino saudável, um feminino autêntico, autêntico da forma da Carolina, autêntico da forma da Regina, da Ana, de quem está aqui nos assistindo. Perfeito, Regina, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta de papo, pois não. Eu tenho uma pergunta que eu deixo achar ela aqui, peraí, que eu vi, eu anotei, que quando a gente fala dessa essência feminina, como eu posso fortificar o meu cerne, o meu núcleo, a minha individualidade e ao mesmo tempo desenvolver tolerância, altruísmo, amor pela essência do outro, seja quem for o outro. Então, a gente está falando aqui de uma essência feminina que promove encontros. com certeza. Pessoal, eu queria só dar um recadinho aqui para vocês, essa nossa live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube, então, quem quiser assistir novamente, pensar em novas reflexões, divulgar essa live para alguns contatos também, fiquem à vontade. E quem quiser saber mais também sobre o programa que nós citamos aqui, que é o programa Essência Feminina, que nós estamos lançando hoje, acesse o nosso site, que lá vocês vão encontrar todas as informações, o link já está aqui no chat, e vai ser um prazer receber todos vocês no nosso programa, Regina, com certeza, é a nossa facilitadora, traz esse olhar dos contos das mulheres que correm com lobos, nessa construção, onde a gente traz uma reflexão, onde a gente apresenta um conto, a gente troca e traz, e conclui esse encontro, né, Regina, com uma ação, com uma proposta de ação. Então, o valor desse programa é realmente essa construção, esse mergulho e esse aprendizado coletivo, mas que com certeza traz grandes mudanças individuais. Eu diria que é leve profundo. Com certeza. Então, fica aqui meu agradecimento a todos que nos acompanharam, as pessoas que irão nos assistir depois também, neste link aqui, dessa live gravada. Regina, muito obrigada, e nos encontraremos em breve para o início do nosso programa. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.